A felicidade passou Tanto na água quente Quanto na água fria Tá E a faixa de temperatura dele É muito grande Tipo 0 graus Até 28 graus Entendeu Lá no frio Tanto lá no quente Tá É bom vocês Não varia muito Tá Mas são peixes que resistem Bastante aí Então agora Bora pra lista aí Que a lista tá muito top Tanto lá no frio Tanto lá no frio